Olá, querizada! Hoje estou aqui, tá? Pra falar uma coisa muito importante, que vai ajudar muito no desafio, que é o quê? Um grupo, grupão, WhatsApp. Nos outros desafios, as outras queridas sempre fizeram, e eu acho que a melhor forma de a gente fazer essas divisões é por estado. De repente vocês até marcaram de se encontrar, teve queridas em Curitiba, em Porto Alegre, se eu não me engano, que começaram um grupo no Whats, se motivando, e depois combinaram encontros, piqueniques, tudo, e viraram melhores amigas, então foi muito legal. E assim, se você ainda não está participando de nenhum grupo, eu vou deixar essa oportunidade, esse vídeo aqui pra você encontrar as suas amiguinhas, as suas queridas roupas mágicas maravilhosas. E eu acho que eu vou fazer assim, eu vou escrever todos os estados aqui nos comentários do vídeo, qual for o seu, você dá uma joinha no meu comentário, e você escreve o seu número, pra pessoa te adicionar no WhatsApp. Então o que a gente pode combinar? Você deixa o seu número, e aí ou você adiciona a pessoa de cima, e vê se ela já criou um grupo, e a pessoa te adiciona, ou você vai criando outros, e aí vocês vão criando, e vão se ajudando, e vão se adorando, e vão se amando, o que você acha? Também tem umas queridas que criaram um grupo no Facebook, então eu vou deixar disponível pra vocês o link aqui na descrição, pra vocês adicionarem, vocês também entrarem, vocês ficarem assim, conversando em todas as redes sociais, se apoiando uma ou outra, porque gente, isso é muito importante, sabe? Você ter alguém assim, que te motiva, falar bom dia, você que elabora, às vezes você dá com preguiça, essas coisas acabam te motivando, então vocês podem combinar até de trocarem fotos do almoço, pra uma incentivar a outra do que comer, alguma receitinha, e mano, é assim, sabe? Sempre entrando na hashtag também, vendo, curtindo as fotos, mesmo que você não conheça, mano, crida, que é crida, ama todo mundo, então você curte as fotos umas das outras, você comenta, por mais que você, entendeu? Porque você vê que alguém tá ali vendo o que você tá fazendo, isso te dá ânimo, sabe? Eu tento ao máximo, tá sempre vendo, sempre curtindo, e eu espero que isso esteja motivando realmente vocês, e mano, é isso, tamo junto, e deixe seu número aqui, tá? E é nóis! Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, um beijo, até lá! Próxima! E se liga nessa minha blusa linda, minha cara! Deixe seu comentário, e me siga nas minhas redes sociais! Tchau! Gente, como eu faço pra estar em todos os grupos ao mesmo tempo? Eu quero ser um vídeo de todo mundo!